Episódio de hoje, Cremilda foi atrás do emprego. Você veio me procurar, minha filha? Vinha, a senhora é dona Joaninha? Sim, sou eu mesma. Ai, hoje aqui foi tão corrido. A senhora tem uma carinha tão boa, dá vontade de pegar no colo. Ai, todo mundo fala isso, todos gostam de mim aqui. Muito simpática, senhora. Eu vim a respeito do emprego mesmo. A senhora também tem uma carinha boa. Como é mesmo o seu nome? Cremilda. Olha, dona Cremilda, você sabe, coloquei no jornal que eu sou viúva. Sei, sei que a senhora é viúva, eu tô sabendo. Ah, gostei demais. Não, não gostei que a senhora é viúva, que a senhora é sozinha assim, né? Não é bem assim. Os meus filhos, pra não me deixarem aqui sozinha, eles vieram morar comigo. Eu tenho três moças e um rapaz. As três casaram, cada uma tem um casalzinho e ele casou, ele tem três meninos. Ah! Dezoito pessoas, então? Isso, nós somos dezoito pessoas. Ou seja, uma grande família. É pra cozinhar pra essas dezoito pessoas todos os dias, então? Porque você não gosta de cozinhar? Não, eu gosto, gosto, gosto de cozinhar, sim. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que nós não gostamos de máquina de lavar roupa. Nem temos essa máquina aqui. Nem tanquinho? Não, nem tanquinho. Nós preferimos tudo manual. Lata d'água na cabeça. Estraga muito a roupa. Como é que você disse? Não, eu digo, tem que esfregar então no tanque. Isso mesmo, nós preferimos porque hoje em dia essas máquinas estragam as roupas. Ou seja, lavar roupa pra dezoito pessoas na mão mesmo. E com todo o cuidado pra não estragar. Você tem preguiça? Não, não, não tenho preguiça não. Mas então o salário deve ser... Quanto que a senhora tá pagando? Olha, eu não posso tá te pagando mais do que um salário mínimo. Não tá dando pra ninguém. Sabe, dona Cremildinha, eu tenho muita despesa nessa casa. Você entende? Não posso pagar mais. Entendo, entendo, entendo. Além disso, eu ainda gasto muito com remédio. Não tá fácil, dona Cremildinha. Eu entendo. Não tá bom pra ninguém, né? Tá ruim pra todo mundo mesmo. É verdade, é verdade. A senhora pode vir amanhã, então? Amanhã, amanhã, amanhã... Olha, eu vou te telefonar te dando uma resposta. Porque eu, além de vir aqui, eu ainda ia ir em outro. Sabe? Aí, a gente sabe como é que é, né? Um dos dois. Puxa vida, tá bom. Até amanhã. Amanhã eu ligo pra senhora, tá? Tá bom, tchau. Até logo. Yeah!